Tá no máximo! Parabéns a todos os envolvidos. Tá no máximo. Já passamos o som. E aí você me pergunta Isa, tava bom? Você tava tocando bem? Não, eu tava tocando bem. Tocou muito mal, sei. Autoestima isso aí! Como é que é? O que que acontece quando faz isso? Tá bom, tá bom. Tá com bateria. Se morrer porque tá boa? É um choquinho de nada. Dá um choque real? Não, sai fora! 9 volts dá um choquinho de... Ai, que medo! Deixar ele adormente, assim. Pouca coisa. Você trouxe lenço mendecido? Não, acho que eu tenho na mão. Estamos prontos! Tchau! Tchau! Se liga neste lookinho! Tei! Mica! Obrigada! Cadê minha banda? Cadê minha dupla? Agora a gente vai fazer um trio de K-Pop. Vamos? É, vai ter show agora em Dragança. A gente passou o som, arrumou tudo. Meu fone tá saindo da minha orelha. Aqui é peça. Tá com o body pack? Eu tô sem ele. A bomba explodiu e você... A bomba explodiu e você... Muito do que de novo? Tua bruxa safou. Agora só falta guardar essas coisinhas aqui, ó. Que a gente pode ir embora já. Ai, vem, dorme. Dorme assim. E... Foi quente, foi quente. Foi quente. Tem Game of Thrones no domingo e dentro das mãos também. E... Oh, 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 oh! Da Ceeeeee! Oferecimento coroná anão! Foi foda hoje, hein? Gostou? Valeu! Esse cara aqui, aqui, peraí, aqui, se multiplica em oito quando o show começa. É, doze, doze, pelo menos doze. E meio. Como que é o nome desse ator aqui? Não, não, tem um nome. Não. Qual o ator que ele parece? Esse aqui é o Lacerda. Diago Lacerda! Olha, igualzinho! Tira sua mochila aqui, quem senta sou eu, porque é o que eu estou falando. A Isa me expulsou do palco. Eu não expulsei Paulinho, não. Eu chamei Paulinho, Paulinho não entrou. Eu não estava ouvindo sua voz, eu esqueci de falar isso. Está rolando? Muito bom! Uhul! É isso aí! Obrigado! Vamos dormir, toma banho, seus manos de ferorento! Acabou o show em Bragança, agora a gente... Oi! Ah! Que? Amanhã é dia das mães, e vai ter também show da Super Ponto. Eu queria mandar um beijo pra minha mãe, que está a 2.800 quilômetros de mim, que eu não consegui estar com ela. Musica triste! Pois é, ela está muito longe de mim, mas eu queria dar um beijo pra ela. Beijo, mãe! Amanhã é um show da Super Ponto, do Sesc Pompeia. É! Que eu li! Terça-feira, Vitória. Depois do show da Aurora, sexta-feira, e depois Circo Andor no sábado. No Rio de Janeiro, foi isso. Exatamente. E aí depois de São Paulo. E aí vocês vão acompanhar com a gente. Lembra dos amigos, tá? É lógico! Hoje é domingo, dia das mães. Isa vai almoçar com a mãe dela hoje. Eu vou ver minha mãe em terça-feira, porque ela mora em outro estado. Certo? O dia das mães dela é caro, e a gente beijou. A gente é daqueles que passam o Réveillon dentro do avião. Rock não! Quem vai passar o Réveillon de preto? Não!